Quero me entregar de corpo e alma Alcançar a santidade Sentir no meu espírito o toque do Senhor Ser um vaso para transbordar da Tua unção Poder sentir na pele o toque de Suas mãos Regando o meu coração com lágrimas de cruz Vem, Senhor, ouvir o meu clamor O vaso de alabastro eu vou quebrar ajoelhado Lavar os pés do Mestre com o guento perfumado Até me tornar um verdadeiro adorador Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Até ver meu coração totalmente quebrantado Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Até ver toda a essência do perfume derramado Vou voltar lá no Calvário onde fui crucificado Meu louvor vou entregar aos pés da cruz Vem, Senhor, ouvir o meu clamor O vaso de alabastro eu vou quebrar ajoelhado Lavar os pés do Mestre com o guento perfumado Até me tornar um verdadeiro adorador Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Até ver meu coração totalmente quebrantado Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Até ver meu coração totalmente quebrantado Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Até ver toda a essência do perfume derramado Vou voltar no Calvário onde fui crucificado Meu louvor vou entregar aos pés da cruz Vou entregar aos pés da cruz Até ver meu coração